E aí, beleza? Eu sou o Luan e nesse vídeo eu vou ensinar a fazer uma cabeceira para cama fácil e com dois materiais. Então se você quiser acompanhar essa série onde eu transformo o meu quarto em um quarto gamer, já compartilha, se inscreve, segue e vamos para o vídeo. Como a minha cama fica no canto da parede, eu estava usando esse colchonete de cabeceira. Para os materiais da cabeceira, eu vou usar esse adesivo de envelopar preto brilhante e as madeiras de um guarda-roupa inteiro que eu achei no lixo aqui do condomínio. Eu preciso tirar essas sobras de guarda-roupa aí. E agora eu vou passar o tamanho da cama para a cabeceira. Eu vou fazer uma cabeceira e vou fazer a lateral também da cama para não sujar a parede. É, e como sempre eu vou cortar dentro do banheiro porque não faz bagunça e não tem muito espaço também, né? Então já sabe. E como eu estava usando o disco errado, queimou muito a madeira e ficou essa fumaça aí dentro do banheiro. Finalmente eu vou tirar essa cabeceira feia que eu estava usando. Vou colocar um banco aí para fazer o apoio da madeira. E com a ajuda do nível para ficar reto, eu vou fazer as marcações onde eu vou fazer os furos. E eu já vou prender a cabeceira sem envelopar para ter uma ideia de como vai ficar na parede. E para a lateral da cama, vou fazer a mesma coisa que eu fiz na cabeceira para poder prender ela na parede. E vamos lá. Realmente, ficou bem do jeito que eu queria, só que sem envelopar fica muito feio o negócio, né? Então eu vou tampar esses buracos e fazer o envelopamento. Vou desmontar tudo de novo que eu acabei de montar. E eu vou envelopar agora. Isso aí, não tem segredo, você pode fazer sozinho. No caso, a minha mãe me ajudou aí, porque fica mais fácil não dar bolha, né? A gente já tá bom nisso, porque todos os cadernos do colégio a gente envelopava também em casa. Aí foi anos de treinamento pra esse momento. Com as madeiras adesivadas, agora eu vou levar as duas pro quarto pra fazer a montagem de novo. E esse é mais um vídeo da série onde eu transformo o meu quarto comum em um quarto gamer. Então se você quiser acompanhar mais aí, não deixa de se inscrever no canal. E deixando o like, compartilhando, vai me ajudar muito poder continuar aí com esse projeto. E depois de montar tudo de novo, a cabeceira da cama fácil ficou pronta. E esse foi o vídeo. Então se você quiser ver mais vídeos como esse aqui, transformando meu quarto comum em um quarto gamer, já compartilha com todo mundo, se inscreve e segue. Então, falou, valeu, fui!